O que era a alma? Onde estava antes de se reunir ao corpo? Conhecia-se a si, então? E por que não se lembra depois? Se a alma começou, por que não acabará? Se há de existir para todos sempre, por que não existiria eternamente antes? Se ela foi criada para animar o corpo, como existirá estando dele separada? Quem eu sou? O José Bonifórcio era um patriota. Eu acho que isso define o homem e a trajetória dele. Ele era fabuloso para estudar. Um homem também notável pela sua coragem. Político, hábil e inteligente. Ele propõe uma outra política. A política da decência. Modelos de virtude e de sabedoria estão em falta. O José Bonifácio é um exemplo disso. O José Bonifácio é, sem sobretudo, uma personalidade modelada. Milha, sinceramente, é chamado patriarca da independência. Milha, sinceramente, é o que não existe. O que é isso?